Olá pessoal, bom o meu vídeo de hoje é um vídeo pra mostrar pra vocês todos os meus pincéis que são poucos mas pra uma pessoa que não usa muito é bastante então eu espero muito que vocês gostem, então roda a vinheta Bom, vamos começar a mostrar os meus pincéis, eu não tenho muitos como eu disse mas pra mim eu não uso bastante, então eu nem quase uso, então pra mim tá ótimo a quantidade que eu tenho e eu vou mostrar aqui pra vocês Bom, eu coloquei tudo aqui pra não ficar tudo no chão, né, porque eu sou sentada no chão porque tá calor e é uma delícia ficar sentada no chão Enfim, esses rosinhas aqui que eu tenho, eu vou começar por eles que é da marca Emily Makeup Brush, 7 pincéis, muito lindos que eu ganhei eles em 2013 de um sorteio da Juliana Góes que tem um canal super famoso no YouTube e gente, ela é muito linda e eu ganhei do sorteio dela e então, tipo, eles são muito bons mesmo e eu gosto bastante, eles são bem macios e tem aqui o de boca, o chanfradinho o gatinho que ele é diagonal, tá vendo? O corte chanfradinho diagonal o de gato normal, o de pó que ele é super gordão e quando ele chegou eu não parava de passar ele no rosto de tão macio que ele é o de blush que eu não uso tanto agora, assim, porque minha bochecha, ela agora é um pouco coradinha então eu nem uso mais blush e também a minha cara tá cheia de espinhas e eu não quero ficar apreendo mais, então eu nem gosto de passar muita coisa na pele eu nunca fui gostar de passar coisa na pele e por último, o de base que ele tem o topinho, ele é chanfradinho também mas ele tem o topinho bem retinho, tá vendo? esses pincéis, eles são de uma linha profissional eles são muito, muito bons mesmo pra quem ficou interessado, eu super recomendo e eles são muito macios os meus outros pincéis que eu tenho eu vou mostrar agora uns que eu ganhei de uma inscrita aqui do canal que é a Cris, um beijo, eu tô morrendo de saudade de você faz tempo que você não fala comigo, você sumiu do mapa volta aí minha filha eu adoro muito a Cris e ela, eu vou deixar um vídeo, que eu fiz um vídeo aqui com todos os presentinhos que ela me mandou, tá? então caso você não tenha visto, fica interessada em saber além dos pincéis, o que mais ela me mandou tá? e ela me mandou esse kit de 5 pincéisinhos aqui o que eu mais uso de todos é esse aqui que ele é muito, muito macio mesmo eu achei ele muito bonitinho ele é branco com preto e eu amo branco e preto eu acho linda essa combinação e eu gosto muito desse aqui pra usar como contorno eu ia comprar um desse aqui mesmo pra usar como contorno e aí ela acabou me dando e eu, nossa, gente, sério ele é muito macio mesmo aí tem esse aqui de sobrancelha também é um chanfradinho tanto pra passar delineador que é uma coisa que vocês sabem que eu amo muito mas ele também dá pra ser como pincel de lábios e língua de gato só que ele já é fininho, tá vendo? ele é bem grandão e ele é fininho os outros que eu tenho eles já são bem gordinhos essa esponjinha que esponjinha é sempre essencial, né, gente? a gente sempre tem que ter uma esponjinha e tem mais três esse aqui, ele é da marca Lise Ferro Ferro, eu acho que é assim que se fala esse aqui foi meu pai que me deu já faz uns dois, três anos mais ou menos não lembro mas eu acho ele muito bonito aqui ele deu uma quebradinha mas eu gosto muito dele pra pentear a sobrancelha geralmente quando eu uso eu uso ele e eu acho ele muito, muito bonito e ele aqui antigamente que agora já tá um pouquinho mais velhinho mas aqui era tipo um metalizado com azul, sabe? e eu acho ele muito bom e, gente, eu vou sim ser assim vou sim ser-se vou sim ser-se vou ser sincera com vocês eu só comprei até hoje na minha vida dois pincéis que é os que eu vou mostrar agora como eu disse, eu não tenho esse costume de ficar passando maquiagem e tudo mais ainda mais que eu uso óculos não aparece muito então eu tenho muitas sombras e colores e tudo mais só que não combina acaba, sei lá tipo, tampando, sabe? o óculos não fica bacana então tem que ser maquiagem um pouco mais neutra tem que ser sempre marrom com uma corzinha bem clarinha então eu acabo sempre sei lá não aproveitando muito é um de esfumar que ele é tipo de um lapisinho só que agora ele tá torto eu estraguei meu pincel o melhor pincel que eu tenho e eu amo esse pincel é um dos pincel é o pincel que eu mais uso praticamente nossa, eu tô muito chateada agora e esse aqui também que é um língua de gato que ele é menorzinho que é o W105 da Macrylan os dois são da Macrylan a Macrylan é uma marca muito boa e eu acho esse aqui do língua de gato muito beautiful muito diva arrasa total porque ele é metalizado, sabe? eu gosto dessas coisas pá! cheguei coloridas tudo mais porque é muito eu ele... gente, sério ele é muito, muito bom só que eu tô muito chateada porque eu estraguei ele eu vou ver se eu acho que se lavar de novo e deixar ele retinho normalzinho acho que ele volta ao normal, né? gente, sério é o pincel que eu mais uso o pincel que eu mais amo e eu estraguei ele colocando dentro desse negocinho de pincéis parabéns pra você esses são meus pincéis eu não uso muito como vocês podem ver maquiagem geralmente na maioria dos vídeos eu sempre tô com delineado hoje, por exemplo eu fiz uma maquiagenzinha mas é porque não combina muito comigo que uso óculos então nem sempre eu tô fazendo geralmente de pele mesmo vocês sabem que eu nunca faço é muito difícil ter vídeo aqui no canal que eu tô com a pele feita é só quando é um serrume comigo ou quando é final de ano só com festas mesmo assim e olha ainda lá que tem festas que eu vou nem fazer sabe? porque eu não gosto muito de ficar passando base e tudo mais na pele porque minha pele é oleosa então é muito chato porque escorrendo rápido então delineador e rímel pra mim é infalível nunca dá errado então eu espero muito que vocês tenham gostado esses são meus pincéis tem gente que tem até menos do que eu então eu acabo me considerando uma pessoa que tem bastante pincéis uma pessoa que não usa muito tá? mas é isso aí tem gente que me pede pra fazer vídeos mostrando minhas maquiagens então eu vou tá fazendo alguns vídeos separados assim depois eu vou mostrar todas as minhas maquiagens juntas como eu guardo e tudo mais pra vocês que eu já prometi há anos mas logo logo tá no canal se vocês gostaram desse vídeo dá um like que vai ajudar muito na divulgação do canal e pra saber que vocês gostam desse tipo de vídeo comentem aqui embaixo o que você quer ver aqui no canal e se você gostou dos vídeos sugestões de algum tipo de pincel pra mim talvez assim seja necessário pra mim eu acho que esses aqui são os necessários eu acho que pra mim tá ótimo tá? mas é isso aí pessoal vou deixar aqui embaixo no final do vídeo minhas redes sociais um super beijão até a próxima e fui! tchau 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 tchau